A palavra de ordem, neste mês de setembro, o mês em que nós celebramos os 174 anos de São Miguel Paulista, a palavra de ordem é gratidão. Hoje pela manhã, hoje é dia 1 de nove, gente, hoje é o aniversário de São Miguel, e nós podemos na manhã de hoje retomar o desfile cílico militar, com a história da educação, da cultura, do entretenimento, dos popoclubes, dos carros antigos, com a professora, dos escoteiros, dos jogadores. E eu espero no dia de hoje, só expressar minha gratidão, a Zé da Lua, ao prêmio, ao sétimo prêmio da TV São Miguel, e eu estava no sexto prêmio, agradecer a Zé, agradecer a São Miguel, e acho que agora a palavra é uma só. Viva São Paulo, viva São Miguel e viva a TV São Miguel! Vamos lá!